Todo mês tem sorteio de um álbum de K-pop para todos os nossos subs lá na roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub, assine o nosso Apoia-se, tantos subs, tanto o Apoia-se concorre. De um K, do 2PM, que esteve no Brasil recentemente, fazendo shows com as músicas do 2PM, né? E mal eu sabia que logo depois da turnê ele ia soltar uma música. Oh, ele vem! Ah, que bonito, faz máscara ele manda, hein? É mesmo, eu como o 2PM? Não tenho esse 2PM. Será que ele ainda está pedindo ajuda para a Rewon? Ele apareceu no Workman, né? No Work Idol com a Rewon. Foi engraçado. É já se eu, a gente mandou para a Poece. Cara, acho que é uma ajuda que ele vai precisar internamente aí. É um dos composidores principais do tempo, parado. Muito mais fácil uma pessoa se manter na extracela como compositor, né? É muito disso. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Que legal. Fica ao contrário. Faz muito legal com My House, que caralho. É, ganhei uma linda música. Bom. Oh, é muito lindo, né? É muito lindo, né? É uma música só? É um álbum? Eu acho que é uma música só Faz certeza É uma música só Vamos ver um vídeo novo? Boa música Vem muita gente fazer essa música Tá com ele pro meu Oi Também, né? Oi também É uma música legal de vai Muito bonito o vídeo, né? Eu fiquei curioso pela coreografia Só que o vídeo não tem Na parte que ele vem é muito forte Não me preocupa Paint Paint this love É uma música legal de vai É uma música legal de vai É uma música legal de vai E aí E aí É uma música legal de vai Ah, eu percebi mais a coreografia Nesse segundo momento que a gente tá assistindo Até em Tio, né? Não é o debut solo dele, né? As outras músicas dele são assim É bem arambia Canteados, brincantes Sabam a morra, né? É uma homenagem aos que amam, gente Aos que querem amar e ser amados Tá lá, tá lá, bom Bom Tava na expectativa Desde que eu fiquei sabendo Depois dele passar aqui no país No nosso país Tava na expectativa